Sr. Presidente, Sr. Depoente, Sr. Augusto, na delação premiada, Vossa Senhoria confessa que repassou 60 milhões de reais ao diretor da Petrobras, Renato Duque. Esses valores foram transferidos por quais meios? E a quantia endereçada ao caixa do Partido dos Trabalhadores também seria parte do acordo dessa propina? Essa é a primeira pergunta, se eu puder anotar e responder tudo depois. Vou obedecer o meu presidente aqui. O seu sócio na CETAL, o Sr. Júlio Camargo, teria em várias ocasiões emprestado o seu jatinho particular ao ex-ministro José de Urceu. O senhor tinha conhecimento desse fato? Na delação premiada perante a Justiça Federal do Paraná, Vossa Senhoria denunciou a formação de um cartel de empresas a fim de fraudar licitações. Poderia detalhar para a gente como isso acontecia e desde quando? Quarta pergunta. O senhor acredita que a Petrobras conseguirá recuperar todo o dinheiro desviado e que ainda esteja em poder desenvolvidos? Ou Vossa Senhoria tem conhecimento de que foram usados outros paraísos fiscais? Se sim, que possam proteger parte desses valores desviados, quais são? Bom, eu vi aqui durante o depoimento de Vossa Senhoria, o senhor citando que o Conselho da Petrobras não tinha conhecimento nenhum até desse motivo, porque eram muitas pessoas de vários setores da sociedade. Mas o senhor acredita mesmo que a presidência do Conselho não tinha conhecimento nenhum desse sistema aqui atribuído, ou esse sistema chamado de corrupção sistemática, sistematizada, que acaba destruindo um patrimônio que é do nosso país. E por último, o senhor teve contato com pessoas de nome, pelo menos conhecidos a partir dessa CPI. Duque, Barusco, Vacari, Paulo Roberto, José Dirceu. A pergunta que eu faço por último é, está faltando algum nome aqui? O senhor poderia citar quem é o chefe de todos? E eu queria aqui complementar fazendo a pergunta da nossa deputada Elisiane, que o senhor não respondeu. Falta alguém a ser preso? E eu sei que tudo isso deve desconcertar muito Vossa Senhoria. Imagino a pressão que deve sofrer. Eu tinha até uma pergunta, mas o senhor já respondeu. Se durante todo esse período, quando o senhor resolveu delatar, se o senhor sofreu algum tipo de pressão, se o senhor sofreu algum tipo de ameaça. Eu sei que está sentado no lugar onde o senhor está, não é fácil. Mas, como o senhor quer contribuir com o nosso país, eu espero que as perguntas venham de bom tamanho. Muito obrigado. Se anotou? Não, não. Se anotou? No meu termo de contribuição, eu falei sobre valores que foram repassados, tanto a diretoria de abastecimento quanto a diretoria de serviços. O senhor fez aí uma referência a 60 milhões que foram repassados à diretoria de serviços. O senhor Renato Duque. É o Renato Duque. Imagino que o senhor está fazendo referência ao contrato da Repar, onde foi esse valor. Lá, a maioria do valor, a maior parte deste valor, foram depositados numa conta no exterior, que foi me informada através do Barusco, que me apresentou uma pessoa chamada Mário Góes, que foi quem me deu os dados da conta. Então, a maior parte dos valores foi depositado nessa conta. Alguns valores... O senhor ainda tem o número dessa conta? Eu tenho todos os dados que estão no depoimento. Inclusive, banco, tudo. Número da conta. Uma parte dos valores foram entregues em dinheiro, eles mandavam retirar no meu escritório. E uma outra parcela dos valores, a pedido do Duque, foram feitas contribuições oficiais ao Partido dos Trabalhadores. Então, foram essas formas em que aconteceu o Paraná. O senhor presidente, pode uma pergunta só para complementar isso? Claro. Muito obrigado. O seu escritório, ele tem um sistema de filmagem? Seria possível o senhor ceder para nós essas filmagens da entrada desse pessoal no seu escritório nos dias em que eles retiraram esse dinheiro? Não, é provável que tenha, mas, sinceramente, eu não sei se tem ou não, mas, de qualquer forma, isso aconteceu num período em que a gente não tem mais o registro. O senhor falou em 2008, 2009, fazem seis, sete anos. Então, esses registros, eles vão se sobrepondo, não é? Ah, sim, o senhor falou aqui do Júlio Camargo, na verdade, o Júlio Camargo não é meu sócio, conheço ele há muito tempo, nós sempre tivemos relações comerciais de negócio. Eu não posso dizer nem que ele é o meu amigo íntimo, mas, sim, um parceiro de negócios, já fizemos negócios aí há bastante tempo. Mas, efetivamente, eu não sei se ele emprestou o avião dele ou não emprestou o avião dele. Recentemente vi essa polêmica aí nos jornais, onde ele mesmo disse que o avião dele era administrado pela TAM. Então, não sei responder a essa pergunta. Com relação ao assunto das empresas, essas reuniões efetivamente começaram lá para o final dos anos 90, entre um grupo de empresas que, inicialmente, tinham a intenção de não competir entre si, tinham a intenção de se proteger uma das outras, para que não houvesse uma guerra comercial entre essas companhias. e, assim, essa história começou. Não teve um dia. Isso aí não é uma conversa que, assim, não, a partir de hoje fica instituído. São coisas que têm um processo evolutivo. E esse processo começou lá atrás, todas as empresas passando por grandes dificuldades, por um período difícil que o setor passou na época. E isso seguiu com, eu diria, pouco controle ou nenhum controle, porque existiam diversas outras empresas participando do mercado, até, talvez, o ano de 2004, 2005, quando este grupo estabeleceu aí uma relação com os dois diretores da Petrobras, tanto da área de abastecimento, quanto da área de serviço, o Paulo Roberto e o Renato Duque, de modo que as empresas que fossem ser convidadas para o sertão da Petrobras ficassem no ambiente daquele grupo. Naquela oportunidade, o grupo aumentou para 16 empresas, se não me engano. Já é bastante informação para precisar quantas eram inicialmente, mas eu acredito que eram nove, passaram a ser 16, e a partir daí a coisa começou a ter mais efetividade. Como a nossa empresa estava sem receber convites da Petrobras durante um período, eu não sei precisar exatamente como esta aproximação se deu e de que forma. Obrigado.